Salmo 19, o salmo da evolução espiritual, que atrai boas energias e afasta a negatividade. Os céus não apenas iluminam, mas a partir de seus seres de luz falam. No Salmo 19, podemos acompanhar o processo de evolução do ser humano, desde as esferas celestes no reino do Deus Pai, passando pela chegada na Terra com o Deus Filho e alcançando o aperfeiçoamento do ser humano, num futuro indeterminado por meio do Deus Espírito. Desta forma, temos o passado, o presente e o futuro. A antiga palavra, firmamento, nos transmite um mundo divino, baseado numa eterna e profunda paz e silêncio. Que nunca nos falte a palavra de fé e o acalento do coração para com Deus. Ele é quem precisa de nosso amor e crença. Elevemos sempre nosso pensamento ao Criador e dele tudo receberemos. Os céus declararam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. A sua linha se estende por toda a terra e o fim do mundo. A sua linha se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é ademoestado o teu servo. E em os guardar a grande recompensa, quem pode entender os seus erros. Deus, expurga-me todos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que senão a senhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a medição do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém.